Neste vídeo, quero mostrar-vos alguns exemplos de exercícios com funções. Muitos alunos acham o tópico de funções um conteúdo difícil, mas eu acho que, se perceberem aquilo que estamos a falar, é um conceito bastante simples e acabam por pensar. Não percebo o motivo de tanto aparato. Uma função é apenas uma associação entre duas variáveis. Se dissermos que y é igual a uma função de x, isto significa apenas que, se nos derem o valor de x, imaginem que a função recebe um x. Se introduzirmos um x nesta função, a função, no fundo, é um conjunto de regras que associa a cada x um determinado valor de y. Imaginem que é uma caixa. Isto é uma função. Ao introduzirmos o número x à entrada, a função dá-nos um outro número, y, à saída. Isto pode parecer um pouco abstrato. Que valores são esses? O x e o y? Imaginem que temos esta regra para definir uma função. Vou fazer assim. Para cada x, a função produzirá 1 se x for igual a 0, 2 se x for igual a 1, e 3 caso contrário, em qualquer outro caso. Caso contrário. Temos, então, definido o que se passa dentro da caixa. Vamos desenhar a caixa à volta disto. Esta é a caixa. É uma definição arbitrária de uma função, mas espero que vos ajude a perceber o que se passa com as funções. Agora, se dissermos que x à entrada é igual a... Se dissermos que x é igual a 7, quando será f de x? Quando será f de x? Introduzi 7 na caixa. Imaginem que se trata de um computador. O computador recebe o valor de x e olha para as regras e diz... Muito bem. x é 7. Não é 0 nem 1. Portanto, vou usar a regra que se aplica aos outros casos. Então, a função vai produzir um 3. f de 7 é igual a 3. Escrevemos f de 7 igual a 3. f é o nome desta função, deste sistema de regras, desta associação ou correspondência. Chamem-lhe o que quiserem. Ao introduzirmos um 7, recebemos um 3. Ao introduzirmos um 7, f produz um 3. Quanto é f de 2? Agora, em vez de x é igual a 7, vou escrever x é igual a 2. Neste caso, o computador que está dentro da função diz... Vejamos. Quando x é igual a 2... Não. Também se aplica à regra dos outros casos. x não é 0 nem 1. Portanto, mais uma vez, f de x é igual a 3. f de 2 também é igual a 3. E o que acontece agora se x for igual a 1? Neste caso, a regra muda. f de 1... O computador vai olhar para as regras. Olha, x é igual a 1. Tenho de usar esta regra. Quando x é igual a 1, produzo 1, 2. Então, f de 1 é igual a 2. Produzo f de 1, que é igual a 2 neste caso. Uma função é apenas isso. Agora, tendo isto em mente, vamos resolver alguns destes exercícios. Pedem-nos para calcular, para cada uma das seguintes funções, para cada uma das diferentes caixas, qual vai ser o resultado nos pontos dados. Comecemos pela parte A. Temos a definição da caixa. f de x é igual a menos 2x mais 3. E querem que digamos o que acontece quando se introduz x igual a menos 3. Quando x é igual a menos 3, isto diz-me o que fazer ao x. O que é que a função produz? Temos de substituir o x por menos 3 é igual a menos 2. Vou fazer assim para que percebam exatamente o que estou a fazer. Vou escrever o menos 3 com esta cor viva. Fica menos 2 vezes menos 3 mais 3. Reparem, substituí x por menos 3. Assim, já sabemos o que a caixa negra vai produzir à saída. Então, isto é igual a menos 2 vezes menos 3, é 6, mais 3, é 9. Então, f de menos 3 é igual a 9. E f de 7? Vou fazer a mesma coisa mais uma vez. f de... vou escrever 7 amarelo. f de 7 é igual a menos 2 vezes 7. Vezes 7. Mais 3. Mais 3. Isto é igual a menos 14 mais 3, ou seja, menos 11. Quero que isto fique bem claro. Se introduzirmos um 7 na entrada, se introduzirmos um 7, na função ela produzirá um menos 11. É isto que isto significa. É esta a regra. Isto é completamente análogo ao que fiz aqui. Esta é a regra da função. Façamos os dois exercícios seguintes. Não vou fazer a linha B. Podem fazê-la vocês só pela piada. Eu vou passar já para a parte C, para poupar tempo. Estamos no f de zero. Agora, vou usar apenas uma cor. Acho que já estão a apanhar a ideia. Em f de zero, substituímos x por zero. Portanto, menos 2 vezes zero, mais 3. Menos 2 vezes zero, mais 3. Bom, isto tudo é zero, portanto, dá 3. Vamos ao último. f de z. Neste caso, temos um número abstrato. Aqui vou fazer um código de cores. F de z. Vou fazer o z como cor diferente. F de z. Substituímos todos os x por z. Menos 2. Em vez de x, pomos lá um z. Pomos um z cor de laranja. Menos 2 vezes z, mais 3. É esta a resposta. f de z é igual a menos 2 z mais 3. Imaginem a caixa, a função f. Introduzimos um z e a função produz menos 2 vezes o valor de z, mais 3. Mais 3. É isso que isto significa. É um pouco mais abstrato, mas a lógica é exatamente a mesma. Passemos para a linha c. Passemos para a linha c. Vou apagar isto. Estou a ficar sem espaço. Vou apagar isto tudo. Tudo isto. Agora já podemos fazer a linha c. Vou saltar a linha b. Podem resolvê-la vocês. A linha b dizem-nos. Esta é a definição da função. Desculpa. Eu disse que ia fazer a linha c. A linha c. Esta é a definição da função. f de x é igual a 5 vezes 2 menos x sobre 11. Vamos aplicar estes diferentes valores de x. Estes diferentes valores de entrada na nossa função. f de menos 3 é igual a 5 vezes 2 menos, substituímos x por menos 3, 2 menos menos 3 sobre 11. Isto é o mesmo que 2 mais 3, ou seja, 5. Ficamos com 5 vezes 5 sobre 11, ou seja, 25 sobre 11. Passemos a este, f de 7. Para esta função, esta f de 7 é igual a 5 vezes 2 menos, em vez de x, ponemos um 7, 2 menos 7 sobre 11. Quanto é isto? 2 menos 7 é menos 5. 5 vezes menos 5 é menos 25 sobre 11. E, finalmente, não, temos mais duas. f de 0 é igual a 5 vezes 2 menos 0 sobre 11. Isto fica 2, 5 vezes 2 é 10, então isto é igual a 10 sobre 11. Mais um. f de z. Vamos substituir todos os x por z. É igual a 5 vezes 2 menos z sobre 11. E é esta a resposta. Podemos distribuir o 5. Isto é o mesmo que 10 menos 5z sobre 11. Podemos também escrever isto na forma de equação reduzida da reta. É o mesmo que menos 5 sobre 11z mais 10 sobre 11. Todas estas expressões são equivalentes. f de z é igual a isto. Numa função, quando nos é dado um valor de x à entrada, a função produz um valor de saída, f de x. Se isto for a função, ao introduzirmos um x, a função produzirá um f de x. Mas só pode produzir um f de x de cada x. Não é possível uma função produzir dois valores diferentes para um mesmo x. Esta seria uma definição de função inválida. f de x é igual a 3 se x for 0. Ou é igual a 4 se x for igual a 0. É que, nesta situação, não sabemos quanto é o f de 0. f de 0 é igual a quê? Pode ser igual a 3 ou a 4. Não sabemos. Isto não é uma função. Embora possa parecer. Não é uma função. Não podemos ter dois valores de f de x para um mesmo valor de x. Vamos ver agora quais destes gráficos são funções. Para determinarmos isso, basta escolhermos um valor de x. Para esse valor, teremos exatamente um valor de f de x. Isto é, y igual a f de x. Temos apenas 1. Para este x, este é o valor de y. Podemos fazer o teste da linha vertical. Se traçarmos uma linha vertical, reparem que para cada valor de x, temos apenas um valor de y. Portanto, esta é uma função bem definida. Ao traçarmos a linha vertical, só interceptamos o gráfico uma vez. Significa que esta função está bem definida. E esta? Posso traçar uma linha vertical neste ponto. Por exemplo, para este x, esta regra parece ter dois f de x possíveis. f de x pode ter este valor ou este. Interceptamos o gráfico duas vezes. Por isso, não é uma função. Este é, precisamente, um cenário como o que descrevi aqui. Para um determinado x, há dois possíveis y, que podem ser f de x. Portanto, isto não é uma função. Aqui acontece o mesmo. Se traçarmos uma linha vertical, interceptamos o gráfico duas vezes. Não é uma função. Definimos dois possíveis valores de y para um mesmo valor de x. Passemos a esta. É esquisita, parece um visto. Porém, se traçarmos uma linha vertical, só interceptamos o gráfico uma vez. Portanto, é uma função válida. Para cada x, só temos um y associado. Associamos apenas um f de x a cada x. Espero que isto vos tenha sido útil.